E nos soluções automotivas, agora vocês não trabalham só com alto-falante, ampliaram aí a cartela de produtos, e que produtos são esses que vocês trouxeram aqui para o Enam? Exatamente, nós estamos buscando então soluções para o carro na linha de solução ambiente, certo? Lançamos agora recentemente o Twitter branco, que é esse Trinium, que é um produto já consolidado no mercado, na versão normal, que é o Prata, e o branco seguindo uma tendência de mercado, então nos trazemos agora recentemente esse produto que está sendo um sucesso de vendas, certo? Qual o outro? Temos também o Crossover, que estamos entrando agora recentemente, são duas versões de Crossover, de três vias e de quatro vias, é um produto para você fazer divisão de frequência dentro do carro, para ter um som de maior qualidade e tudo mais, então também entramos agora recentemente nesse produto. Lançamos também um Smart Player, que é um equipamento para você gerenciar o seu som. É um produto que já tem uma tecnologia bem mais avançada, ele tem um aplicativo que você se conecta pelo celular e controla todo o paredão do seu carro, certo? Então você pode pegar o seu celular, se conectar via ele, e gerencia o pendrive, o bluetooth, o USB, o cartão de memória e FM, tudo pelo próprio celular. Então realmente é um produto inovador, que está trazendo uma solução, como se fosse um controle a longa distância, mas pelo celular, certo? Quanto ao Enão, o que vocês estão achando desta edição? Muito boa, está atendendo as nossas expectativas, esses dois dias que já aconteceram foram muito bons de negócio, estamos muito satisfeitos, é o que a gente esperava aqui realmente, que acontecesse esses números que já estávamos com essa expectativa. Lógico que o mercado sempre aguarda um pouquinho esse evento, e graças a Deus ele está dentro do que a gente esperava. Obrigada e sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado.